Maratona de jogos para as equipes feminina e masculina da Associação Pato Vôlei. O time feminino encarou três partidas de sexta a domingo no Dolivar Lavarda. Após vencer o Marechal na sexta-feira por 3 sets a 2, foi a vez de encarar o Cascavel, jogando sábado. Apesar do apoio da torcida, o time foi superado por 3 sets a 1, parciais de 25 a 17, 23 a 25, 25 a 19 e 25 a 20. No domingo, o confronto diante do time de Toledo. Primeiro sete com vitória patobranquense, 25 a 18. Mas o Toledo empatou 25 a 19 no segundo sete. Pato Branco voltou à frente ao vencer o terceiro sete por 25 a 17. Mas o Toledo reagiu e venceu o quarto sete por 25 a 21. A partida foi para o tie-break e Toledo venceu por 15 a 10. No masculino, foram dois jogos. No sábado, o pato vôlei enfrentou o Cascavel. Primeiro sete com vitória dos visitantes, 26 a 24. No segundo sete, 25 a 19 também para o Cascavel. Mas a partir do terceiro sete, reação patobranquense. Vitória por 25 a 19 no terceiro e 25 a 14 no quarto sete. O jogo foi para o tie-break e patobranco venceu por 16 a 14. Três setes a dois para a vibração da torcida. No domingo, novamente, o pato vôlei encarando o Toledo. E saiu na frente por 25 a 23 no primeiro sete. Toledo venceu o segundo por 25 a 21 e o terceiro por 25 a 20. No quarto sete, pato superou Toledo por 25 a 22. Mas no tie-break, deu o time visitante, 15 a 13. Foram os primeiros jogos das duas equipes de patobranco na elite do vôleibol paranaense. Ao todo, 12 equipes no feminino e 12 no masculino. As seis melhores se classificam após os confrontos da primeira fase. Pato Branco voltará a receber uma etapa no mês de setembro. Pato Branco Pato Branco